Vocês não acharam que eu ia perder a oportunidade de zoar com esse trailer também, né? Nem que a vaca tuça. Só avisando, fiz o máximo possível aqui, porque nesse trailer não teve muita ação não, né? Espero que goste do vídeo. Tamo junto, é nóis, e simbora! Ah, é o que você pensa. Eu nunca consigo adivinhar quando os créditos acabam e quando o filme começa. Legal, vamos ver o que você tem. Aposto que é o Monstro Marinho. Ah, não é o filme, é... é, eu acho que ouvi falar disso. Agora vai, filme! Ah, tenha paciência. For most of human civilization. We believed that life could only exist. Ih, Sérgio, sujou! Meu Deus do céu! Aaaaaaai! Tamo junto! Você não tomou banho hoje. Me dá! Um monstro, meu Jesus amado! Still, still, now and then... O que? O que é isso? Um macaco. O que poderia ter feito isso? Sim, meu nome é gelo. Ah, vai tomar no c... Essa piada aqui não. Ah, vai tomar no c... Se nasceu em um homem, né? Oh, meu nome é gelo. Olha o macaco! Olha o macaco! Give me a minute, honey neighbourhood. Ah, vai tomar o negócio? Cadê o cara? Ah, vai tomar esse cara. Oh, bagaco. Agora! Objetivo mudou! Hoje... Comeremos TUUUUUUUUU! Calma a boca! Puta pita rosa coisa de viado! Acabado o cu, filho da pu**a! Pera, 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 pera! Deixa eu falar o que que é, bicho! Calma aí, meu! Calma aí, pô! Calma aí, calma, calma, calma! Ah, vou me pegar, filho de rapariga! Fala o que você quer de uma vez! Me ajuda aqui, pô! Lá, vá a merda! Passou pra nós? Você falou, hein! Vê aí, ó! Noooosssssss! Macaco! Isso aqui, filho! Uooooooosssss! Aqui nós contrai fibra, rapar! Caralho, vamos derrubar todas essas árvores do Pai de Pirapuera! Son of a bitch! Isso é um mini cone? Eu vim ver uma casa! Ah, impossível! Build! I keep reaching for greatness because I'm built from it! Here we go! I've been around the world, you've been around the world! I didn't know how you were to be in a world of monsters! He originally like the world who is a world from it. And it's called my book, if we blew the world up! And I'm like, oh, 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 oh! I mean, I'm really willing to be the last day! Obrigado.